Como rodar jogos pesados no seu celular, que já não é lá essas coisas. Mas primeiramente eu gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal EuCardoso Tutoriais. E pedir também pra você deixar o like nesse vídeo pra chegar na maior quantidade de pessoas possíveis. Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Então aqui no seu celular você vai estar pesquisando pelo aplicativo chamado Game Buster. Esse aplicativo aqui está gratuito na Google Play Store, tem mais de 6 mil avaliações e mais de 5 milhões de downloads. Então você pode estar abrindo ele. Ele tem um lado premium que é pago, mas a gente vai estar utilizando ele gratuitamente. Clicando aqui em continuar com anúncios. Ele vai rodar alguns anúncios no seu celular. E aqui no aplicativo é bem simples. Nada mais é do que você vai estar adicionando algum jogo que você quer melhorar aqui no aplicativo. Clicando aqui em adicionar jogo, ele vai abrir aqui a lista de jogos do seu aplicativo, do seu celular. E aqui você vai estar selecionando todos os jogos que você quer que lhe dá um upgrade. No caso aqui eu quero o FC Mobile. Clicando aqui então no FC Mobile, eu quero também o TFT. Então selecionando os dois jogos aqui que eu desejo estar otimizando, eu posso clicar aqui em OK em verde aqui embaixo. E assim toda vez que eu clicar em cima da logo aqui do jogo que eu quero jogar, ele já vai abrir ele com o modo Bust ativado. Então ele está melhorando aqui o jogo e ele vai rodar um anúncio. E depois desse anúncio o jogo vai abrir normalmente. Então depois que o aplicativo otimizou o seu jogo, ele vai abrir normalmente aqui no seu celular. Então você pode perceber que abriu aqui o meu FC Mobile, 25. Então dessa forma você consegue otimizar os seus aplicativos, jogos, rodar jogos pesados no seu celular fraco. Então se você gostou do vídeo, deixa um joinha bacana para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve para não perder nenhum vídeo. E deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou do tutorial. Então é isso aí pessoal, até a próxima e fui!